Não, nós já estamos bem avançados na investigação, mas na verdade ainda não está concluído o procedimento. Desde que a gente tomou conhecimento, nós estamos bem empenhados, tanto a Polícia Civil como a Militar, em resolver o quanto antes e recuperar os objetos que foram furtados na ocasião. Agora, é muita audácia por parte desses elementos invadir um fórum. O que eles chegaram a levar? Eles estavam à procura de alguns processos? A gente apura se eles tinham o objetivo de pegar objeto de algum processo específico ou se eles foram aleatoriamente. Até então, eles entraram aleatoriamente e conseguiram pegar algumas armas e celulares apreendidos no fórum. Isso na primeira tentativa. E a ousadia ainda maior, que na mesma semana, madrugada de quinta, entraram novamente, só que dessa vez eles não conseguiram e da segunda tentativa foram presos em flagrante. Agora, no caso da primeira tentativa, eles chegaram a levar algumas armas, que o senhor mencionou para a gente aqui. É, no caso da madrugada do domingo para a segunda, eles consumaram o furto e conseguiram levar alguns bens apreendidos. Obrigado. E agora, o que vai acontecer com esses dois? O senhor tem até o nome deles aqui? Então, a priori, são dois contextos distintos. Da madrugada de quinta para a sexta, como eu disse, eles foram presos em flagrantes. Foram Pablo Jones da Costa e Luiz Geraldo Lima. Eles foram presos em flagrantes, foi feito o procedimento e estão na UPR à disposição da justiça. Em relação ao primeiro caso, que já passou o período de flagrante, foram apreendidos dois menores suspeitos de prática de ato infacional, mas a gente ainda continua nas investigações para confirmar a autoria dos mesmos, bem como para recuperar as armas e objetos subtraídos. Delegado, e foram quantas armas que eles chegaram furtados lá do fórum? Até o momento, não convém divulgar por questões de segurança institucional do fórum, bem como para não comprometer as investigações aqui na delegacia. Mas essas investigações, elas continuam, que possivelmente há hipótese de outras pessoas envolvidas, né? É, a gente não descarta, inclusive, é muito provável que tenha envolvimento de mais gente. E como eu disse, desde a primeira ocorrência, que aqui a delegacia de Polícia Civil, como os policiais militares da Rotem e Força Tática, tem dado total apoio e empenho em descobrir e desvendar tudo que circundeia essa ocorrência.